Galera, tudo bom com vocês aí? Hoje vai ser um vídeo diferente. Meu nome é Washington, seja bem-vindo ao canal Caçadores de Promoções. Hoje eu quero conversar com aqueles que não conhecem direito de promoções. Às vezes caem aqui, querem saber, querem participar. Ah, eu não ganho nada. Ah, eu participo. Mas também quero conversar com você que ganha. Você que ganha pra caramba. Porque é interessante, nós que participamos mais e ganhamos alguma coisinha, temos a ideia de que a gente quer participar. Participar, participar é difícil falar, né? Esse pessoal que já participa bastante, cada um tem uma sua estratégia. Mas é assim, cara. Acho que a palavra é que todo mundo, principalmente os que participam, eles acreditam. Tudo bem que às vezes investem mais. E tem pessoas que não investem, investem pra comprar só aquele produto. Tipo, você vai pra um supermercado e compra, ah, vou comprar só o que é essencial pra esse mês. Um exemplo, açúcar, da Açúcar União TV é a promoção. Ah, eu vou comprar arroz, broto legal. Aí você compra e só tem aquele cupom lá. Ah, não vou participar, tem muita gente que ganha. Isso aí é fraude? Não, não é fraude. Existem as empresas muito sérias que fazem isso. Que participam, querem dar um prêmio. E às vezes as pessoas pegam e fazem assim, ó. Não vou amassar minha notinha porque é importante. O pessoal amassa e joga no chão. Se você tem aquela notinha, você poderia cadastrar. Mas eu só acho, só uma vez. Espera a vinheta. Depois da vinheta, eu vou continuar. Aí, ó. Aí você fala assim, ah, só uma notinha. Eu vou provar pra vocês. Não saiam do vídeo. Porque agora vai começar as provas. E vou falar de alguns ganhadores. Interessantíssimo. É. Você que nunca participou, que quer participar. Ou que só tem um com um, cadastra. Cadastra, cara. Não importa se cadastra esse mês, cadastra outro, cadastra outro. Uma hora chega. E tem aqueles que participam. Que também acabam ganhando. Tá? Isso ajuda a renda de vocês. Pode ser um prêmio instantâneo. Pode ser um prêmio maior. Todo mundo quer ganhar 100 mil, 50 mil. Meio milhão, igual a PG. Ou ganhar alguma coisa pra casa. Uma televisão. Ou um carro. Uma casa. Então é assim, né? Então, o que que acontece? Eu quero mostrar pra vocês. Eu vou abrir aqui a tela maior agora. Pra... Falar daquela promoção da que bom, no Poço Ipiranga. Ela terminou. Promoção verão premiado. Você comprava no Poço Ipiranga, cadastrava. Você tinha a chance de poder ganhar... Vamos dizer assim... Prêmios instantâneos, picolés. E um prêmio de 500 reais, que dava por dia 500 reais. Ó, vamos lá em ganhadores. Tá bom? Aí você tem o picolé. Aí você vê as pessoas aqui, ó. Ó, o Adé... Deixa eu pegar o óculos, né? Porque agora... Começar e vai dar o reflexo do computador aqui na lente. Mas beleza. Adéildo Ferreira. Não, não vou pegar deles. Ó, Ctrl F. Vou pegar meu nome. Tá? Vamos ver. Ganhei 27 vezes. Eu acho que é eu, né? Não sei, né? Onde é que tá? Vamos lá. Não tá aí, não tá meu nome? Tá bom. Vamos fazer diferente. Sempre a... Deixa eu descer um pouco. Vai ser cansativo, mas é assim. Eu quero provar pra vocês. Não vou nem fechar o vídeo. Ó, vou descer lá. Tá? Descendo, descendo, descendo. Ó, aqui, calma aí. W. Tá chegando um W aqui, ó. Deixa eu ver se vai. Não, agora não foi. Não foi. Que pena. Eu vou provar pra vocês. Usou o Lady. Ó, Zilda. Repete. Vários... Ó, pessoas que compraram. Ó, Wilson, José da Silva. Várias vezes. Tá? Então, é assim. As pessoas participam. Eu participei também. Um bastante, ó. Washington. Uma pancada. Apareceu o nome várias vezes. Vamos ver aqui nos prêmios instantâneos de 500 reais. Só que eu ganhei picolé porque eu não acabava de tomar picolé. Vale brinde. Vale brinde. Ó, 27, né? Então, quer dizer, o vale brinde eu não devo ter levado. Não levei o vale brinde. Mas o Marcos, que é o vale brinde, ganhou vários sorvetes. Sorteio final. Parabéns, Vanessa da Silva Gomes, hein? Sortudo aí, hein? 100 mil reais, hein? O prêmio maior que todo mundo queria almejar. Aí você pega aqui, ó. Control C. Control V. Uma só vez. Você não acha a Vanessa aqui, ó. Você não tem a Vanessa nos prêmios de 500 reais. Vamos lá. Ó. R, J, L. Vai ficar um pouquinho grande o vídeo, mas eu quero provar isso pra vocês. Que não é bem assim. Entendeu? Pra vocês terem aqui. Eu vou pegar o nome da Milena. Milena. Só pôr Milena aqui. Vocês vão ver, ó. Milena. Milena. Quatro vezes ela ganhou. Aí teve uma outra, né? Outra Milena. Ganhou uma vez. Então, vamos voltar pra Vanessa. Certo? Uma vez só. Ela ganhou 100 mil reais. Porque acreditou e cadastrou um cupom. Começou bem o 2021, hein, Vanessa? Agora vamos pra outra promoção. Que todo mundo ficou doido. Prêmio instantâneo. Meu. Cara. Os cronornautas pareciam loucos. Quem participou de promoção nessa aí? A intenção de todo mundo é ganhar um milhão de reais. Prêmio instantâneo. Ótimo. Show de bola. Ajuda bastante. Dez mil reais por semana. Melhor ainda, né? Vamos dizer assim, né? O ótimo é um milhão. Aí vamos ver os ganhadores. Vai. Vamos começar ao contrário. Sorteio de um milhão. Givaldo. Ô, Givaldo. Contra o C. Sorteio semanal. Givaldo. Não tem. Ó, Givaldo. Givaldo Granja Ferreira, filho. Um abração. Vanessa e Givaldo. Espero que vocês sejam aqui no canal. Se inscreve no canal, hein? Já tem sorte, né? Ó. Prêmio instantâneo de 500 reais. Redes. Dite aqui o nome da pessoa. Vamos ver. Givaldo, né? Deixa eu ver como é que é o Givaldo. Escreve. Opa. É muita gente que ganha o prêmio instantâneo aqui. Vamos fazer diferente. Control F. Não. Control F. É pra eu achar. Aqui. Aí de aderente. Givaldo, vai. Givaldo. Só aquele um lá embaixo. Quer ver? Control End, sei lá. Ó. Vai descer. Vai rolar. A tela vocês vão ficar doido. Falar. Ah, vou sair disso aqui. É. Agora tá rodando na reta. Agora eu vou dar um pausa. Agora eu consigo puxar. Aqui, ó. Givaldo. O único, tá? Vamos lá na rede não aderentes. Vamos escrever Givaldo de novo. Givaldo. Um. É lá embaixo. Acabou. Givaldo acreditou. Vanessa acreditou. E parabéns. Então, pessoal. Não joguem a sorte fora. Provei pra vocês. Também já ganhei promoção participando só com cupom. Cara, sorte de todos. Talvez a brincadeira seja essa. Comprou. Não custa. Você cadastrar. E vai tá lá. Então aqui, ó. Galera, se você chegou em promoções. Se inscreva no canal. Porque eu, Marcos, vamos dar dicas. Vamos orientar algumas promoções. Que a gente puder dar algumas orientações. Porque aqui no canal tem muitas pessoas que querem participar. Saber das promoções. Ah, eu quero participar. 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 A gente tá tentando montar. Como ele fala. É um grupo de ganhadores. Eu acho que todo mundo é ganhador. Acreditando. Você vai. Você já tá começando com o primeiro pé. Acreditar. E não descartar a tua sorte. Não jogar aquele cupom fora. Participar. Porque você fica ligado nos cupons. Nos concursos promocionais. Concurso promocional de cultural. Você. De. As promoções que são pagas. O cashback. Então, cara. É só acreditar. Tem muitos aí no canal que acreditam. E ganham. Uns que começaram. E começaram a ganhar. Ganhar. Estão ganhando de pouquinho. Tudo que começa de pouquinho em pouquinho. Tem pessoas que já participam. Fazem anos. E sempre ganham. Prêmio. Vai vir na hora certa. Mas se você ganhar um cartão instantâneo. Me deem. Deixa eu ver se eu. Acho. Essa pasta. Pra vocês. Faço uma pasta. Cartão instantâneo. Prêmio instantâneo. Prêmio instantâneo. Prêmio instantâneo. Assim vai. Tem que virar um monte. Entendeu? Tá? Pra vocês terem uma ideia. Depois eu mostro mais. Vários cartões de prêmio instantâneo. Eu guardo todos. De recordação. Então é assim. É participar. Uma hora vem. Comigo. Com o Marco. Quando eu sou pequeno. Com outras pessoas do canal. Também quando eu sou pequeno. Quem ganha bastante. Mas sempre está participando. Tá bom? Eu falo pra vocês. Acreditem. Tá bom? Você que está começando. Acredita. E você que já está. Faz tempo. E sabe que acredita em você mesmo. Parabéns. É isso mesmo. E. Bora lá. Né? Aí só que dá. Dá os parabéns. Deixa eu voltar pra cá. Deixa eu só dar um home. O que eu queria falar era isso. Pra vocês aí. Um abraço aí pro Givaldo. Granja Ferreiro. Filho. Não sei de que estado que ele é. De onde que ele é. Mas ó. Parabéns. E. Vamos voltar pra cá. Pra Vanessa. Também. Que foi ganhadora. Acreditou aos ganhadores. Demorando pra um pouquinho. Mas vamos lá. Sorteio. Vanessa da Silva Gomes. Parabéns. Tá bom? Então. A noite. Mas daqui a umas duas. Três horinhas. Tem um vídeo aí de promoção. Falando aí. Rolando. Tá bom? Tá? É. Bora lá né? Começando maio. Agora vai começar. As promoções vão pintando. Mais promoções. Vai se aquecer. E é isso. Tá bom? Um abraço. Até mais.